Tudo bem, gente? Vamos voltar aqui com uma informação que chegou como uma bomba aí no mercado, né? Muita gente ainda não sabe, mas o Proteste, que é a Associação de Defesa do Consumidor, reanalisou aí análises daquelas bebidas famosas, as bebidas proteicas, os shakes de bebidas proteicas, entre aspas, né? Porque tem muita bebida proteica ali que o neguinho compra achando que tá tomando whey protein e na verdade tá tomando leite de vaca misturado ali com uma wheyzinha meia boca. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. E detalhe, cheio de aditivo. O Proteste analisou várias marcas dessas bebidas lácteas, foi feito um sorteio e eu não vou aqui ficar perdendo o meu tempo e nem o tempo de vocês, que eu sei que vocês gostam de vídeos curtos, né? Então eu já vou falar quais foram as marcas que tiveram a maior variação, inclusive tem marca aí que foi decepção. Não foram reprovadas, mas tiveram uma variação grande. Até porque se você for contar o preço que você paga na unidade dessas bebidas proteicas, você ter uma variação de 18%, de 16%, é relevante sim no seu bolso, sendo que você tá consumindo menos proteína do que o informado. Ainda mais se tratando de uma bebida láctea, que na maioria das marcas é enriquecida com whey protein. Que fique claro. Mas é óbvio que não é só tristeza. Tem uma marca em específico que deu na cara de todas as outras, tem uma quantidade de proteína acima do informado e realmente e provavelmente vai bombar agora nos grandes varejistas, nas grandes redes de super e hipermercados do Brasil, né? Mas eu já vou falar aqui o resultado para vocês. Então vamos lá. O protesto analisou 11 marcas de bebidas proteicas. Dessas 11 marcas, meus queridos, a que apresentou a maior variação, que foi a minha decepção, porque é uma marca que eu sempre ali, ó, confiei muito, foi a Piracanjuba. A Piracanjuba Imunodei, sabor chocolate, ela informa no rótulo 10 gramas de proteína. O resultado laboratório foi de 8,2, ou seja, deu uma variação de 18%. 18% de variação proteica. A Vigor, sabor chocolate, informa no rótulo 15 gramas de proteína e deu 12,47, variação de 16,9%. A Mais Mou, famosa Mais Mou, sabor chocolate, informa 12 gramas de proteína na unidade. E o resultado foi de 10,05, variação de 16,30. Danone Iopro, sabor banana, informa que tem 15 gramas de proteína, no laboratório bateu 13,7, com variação de 8,70%. Seguido da Parmalat, sabor chocolate, que informa também 15 gramas de proteína, mas deu 14, variação de menos 8,20. A Três Corações, sabor doce de leite, rótulo, informa 15 gramas de proteína, bateu 14,8, menos 6,20%. A Ioben, sabor chocolate, informa 15 gramas de proteína, deu 14,57, variação de menos 2,9. Legal. A Italac, sabor chocolate, bate 25 gramas de proteína. Informa 25 gramas de proteína, o resultado bateu 24,45, com uma variação de menos 2,20. Tem também a Itambé, sabor chocolate, que informa 15 gramas de proteína na unidade, bateu 14,67, com uma variação apenas de menos 2,20. E temos também a Verde Campo, ó, atenção agora, duas marcas se destacaram, vocês vão ver o resultado aqui agora. A Verde Campo, sabor chocolate, informa 28 gramas de proteína na dose, e bateu 27,4, com uma variação de 0,40%. Variação de 0,40%. Parabéns aí para a Verde Campo, que tem o seu produto no sabor chocolate, mas a campeã, aquela que deu tapa na cara de todo mundo, passou a perna, é nada mais, nada menos, que a Italac sabor chocolate, informa 25 gramas de proteína, como é que é? Não, desculpa, perdão, gente. Italac sabor chocolate, 15 gramas de proteína, a Italac sabor chocolate, 15 gramas de proteína, informa 15 gramas de proteína na unidade, na dose, e o laudo laboratorial bateu 17 gramas de proteína, ou seja, deu 13,30% de variação positiva, para mais, ou seja, a Italac passou a perna em todas as outras empresas, em todas as outras marcas, parabéns aí para a Italac, parabéns aí para a Verde Campo, e eu espero aí que a Piracanjuba, Piracanjuba, Vigor, mais Mu, Melhorem aí a qualidade dos seus produtos, mas, deixando claro, que a Anvisa, ela permite uma variação de até 20%, até 20%, e agora eu vou dar a minha opinião pessoal, eu acho errada essa variação de até 20%, eu acho que 10% de variação, estaria ótimo, tanto para a questão de proteínas, aminoácidos, ou qualquer outro suplemento analisado, ou alimentos aí enriquecidos com whey, 10% de variação seria o ideal, mas, não sou eu que faço as leis no Brasil, não tenho dinheiro em uma indústria farmacêutica, ou de alimentos tem para fazer lobby junto aos políticos, para mudarem isso, mas, a minha opinião é que, essa variação deveria cedir no máximo 10%, 20% é muita coisa, muita coisa, e vocês podem ver aqui, que essas três marcas, são marcas grandes, marcas conhecidas, como a Piracanjuba, a Vigora, mais mu, deu uma variação ali de 18%, 16%, não acho isso legal para o consumidor não, mas enfim, todas foram aprovadas, mas, com excelência, aprovadas, a Verde Campo, que eu volto a dizer, que informa que tem 28 gramas de proteína, e bateu 27,4, só apresentou uma variação de 0,40, e a Italac sabor chocolate, que informa 15 gramas de proteína, e bateu 17, deu 13,30 a mais de proteína, parabéns, show de bola, encerramos por aqui gente, um abraço, e até a próxima vez, não.